Uma reunião foi realizada na manhã de hoje no Departamento de Vigilância em Saúde de Pato Branco. Participaram o chefe do setor, Rodrigo Bertol, também a chefe da Vigilância Epidemiológica, Tatiane Zerhut, o chefe da 7ª Regional de Saúde, Anderson Nezelo, a vice-prefeita de Pato Branco, Angela Paduan, e o representante de um laboratório particular que atua na cidade, Jardel Bordinhon. A situação epidemiológica do município diante da Covid-19 foi tema da conversa. Graças a Deus, estamos vivendo um momento que fazia tempo que não o tínhamos. Uma queda bem significativa, tanto do internamento, quanto da procura também de amostras, encaminhamento para que se faça todo o sequenciamento, enfim, a confirmação. Isso demonstra que o resultado, tanto dos cuidados pessoais, que a gente sempre insistiu desde o início da pandemia e agora corroborando com a ampliação da vacinação, tem mostrado sua efetividade. O principal assunto abordado durante a reunião, realizada na manhã desta quinta-feira, foi a variante Delta. De acordo com o representante de um laboratório particular instalado aqui em Pato Branco, casos de variante Delta foram confirmados aqui na região sudoeste. Jardel Bordinhon é bioquímico do laboratório e falou sobre os exames que apresentaram resultados positivos para a variante Delta. Pato Branco, Palmas, Guarapuava e Foz do Iguaçu. É importante falar como foi feito pela rede privada, esses números não aparecem automaticamente nos dados oficiais. O sistema público tem um protocolo bem específico, essas amostras vão ser enviadas para lá e leva um tempo para que isso realmente apareça nas estatísticas. Apesar da confirmação do laboratório, os dados ainda não foram confirmados oficialmente pelos órgãos do Estado. Nós temos efetivamente dois casos que estão avaliados, que estavam dentro dos critérios, né? É bom que se diga isso, tem que ter uma carga viral muito ampla de infecção, ele tem que ter tido contato fora do nosso local de moradia, enfim, eram os critérios estabelecidos e dentre desses estão em análise e ainda não saiu o resultado, há bom que se diga, um de São João e outro de Vitorino, que teve um óbito inclusive. Temos também a informação de que o laboratório privado, que faz parte da coleta e está inserindo os dados, mas não para o exame específico da variante Delta, fez uma análise e registrou positivamente, já circulando e confirmando, então. Nós acatamos, e aqui em Pato Branco, nós acatamos essa informação, como falei, como um poder de fogo que tenhamos, né? Para poder fazer uma atuação diferenciada. Mas, assim, nós não podemos acreditar isso junto ao LACEM, porque não tramitou lá esta amostra, então, para registrar como tal.